Olá, tudo bem com vocês? Eu, graças a Deus, estou muito bem. E vocês? Como vocês estão? Bom, gente, hoje eu estou fazendo a parte 2 desse vídeo aqui no Parque Natural Municipal Salão de Pedras, que fica no município de Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais. Olha só, gente, estou passando agora debaixo aqui dessas pedras, mostrando para vocês esse salão que é produzido pelo intemperismo, que é a ação natural do tempo. Olha só, gente, que maravilha! Isso demora milhões de anos para a natureza produzir isso aí. Olha só, olha que maravilha, gente. Eu gosto muito da natureza e sei que para você, e sei que você também, que curte a natureza do Brasil, gosta muito dessas imagens. Meu, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Olha, olha que maravilha, gente. É por isso que aqui é chamado Salão de Pedras. Esse parque levou o nome de Salão de Pedras por causa dessas localidades lindas aqui, desses salões aqui produzidos pela ação natural do tempo. Olha que maravilha, olha. Olha só, assista até o final, gente. Gente, assista até o final que vocês vão amar. Olha só que maravilha. Bom, gente. Muito obrigado a você que é inscrito no canal e você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, ative também o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades do canal Natureza Brasil. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.